Agora olha só, o mês de fevereiro é conhecido por ser o mês do carnaval, mas infelizmente, nesse momento de alegria, muita gente acaba esquecendo de doar sangue e os corredores do Hemopa ficam vazios. Por isso, o Hemocentro está com uma programação especial para juntar folia e solidariedade. O mês do carnaval chegou e com ele também vem um compromisso para os doadores de sangue do Pará. É que o bloco Sangue Bom já está na avenida, com o enredo Neste Carnaval Ganhe 10 no quesito Solidariedade, Dois Sangue e Salve Vidas. A iniciativa conta com uma vasta programação. Nesse sábado, inclusive, nós vamos contar aqui com o pessoal do Instituto Aster, que vem trazer os aniversariantes de solidariedade desse período. Há uma banda que vai animar bastante aqui. Teremos aqui também os super-heróis cosplay que vão também estar aqui conosco. A primeira campanha estratégica de 2023 vai até o dia 28 de fevereiro e é para reforçar o estoque de sangue e atender as demandas transfusionais das redes hospitalares, pública e privada. O seu Almir é doador há muitos anos e já se adiantou na solidariedade. Ser um doador de sangue é um amor ao próximo, né? Se eu estiver salvando duas, três vidas, vou estar feliz. E vamos doar, né, gente? Aumentar esse bloco da doação de sangue.